E aí, gente, quando a gente vive esse crescimento, você passa a ter mais qualidade de vida, você passa a ter um pouco mais de tempo, você passa a se sentir menos sacrificante, tendo uma vida menos sacrificada com o trabalho. Mas a gente sabe que não é bem aí que a gente quer chegar. Porque o médico, ele quer chegar num ponto do trabalho onde a competência dele não é mais questionada. Onde ele atrai pacientes buscando exatamente o que ele tem para dizer e os pacientes aceitam as indicações e tratamentos com mais facilidade porque eles reconhecem ali um profissional de extrema confiança. Quando você trilha essa caminhada e você passa a ser uma referência, a vida flui mais fácil. O seu valor de consulta também melhora, proporcional ao seu conhecimento que cresce. E além disso, você passa a ter um pouco mais de qualidade de vida. porque tendo uma consulta num valor mais justo, proporcional ao seu conhecimento, anos de dedicação, você consegue tirar tempos para estudar e tempo também para administrar todas as outras funções importantes para o sucesso. Então entende por que trabalhar na sua autoridade médica é fundamental para o nosso crescimento? Obrigado. Obrigado.